e iniciando fazendo acabamento como diz o professor da sanca e chamo de sanca né o professor fala bandeja rebaixada com luz direta aqui eu dou acabamento com a moldura o professor fala friso roda teto aí ó eu faço a armaçãozinha dela vem colocando colocar a minha aí ó e vou chumbando ela essa aqui é a bandeja rebaixada conjunto dilatação rapazinho coloca nela aí esse aqui é meu menininho de hora ó o balcãozinho de drywall com a sanca agora dou a estrutura toda por forro aí ó fiação toda passada ele tá fazendo já fez a marcação e agora tá vindo com chumbando ela a massinha tá pronta aí ó cinzal ou estopa o único defeito dele é que ele fuma não tem jeito